Fala galera, aqui com vocês Sirius, mais uma vez com o tio Luiz. Fala tio Luiz. Fala galera, estamos aqui de novo com o Dead Space 3. Cooperativo nos dois canais. A gente quer agradecer a todo mundo que está acompanhando os detonados, deixando feedback, valeu mesmo. Lembrando sempre que tem o sorteio andando ainda nos dois canais, quem quiser participar. E ganhar um Dead Space 3, Limited Edition, não perca cara. E bora lá continuar nossa aventura. Agora viramos escravos. Vai lá arrumar uma aeronave, vai lá busca gasolina, sei lá que fonte que eles usam agora, gasolina, querosene, sei lá. Esse negócio de agachar não entendi para que serve cara. Escada né, tem que sempre ir primeiro, eu sou corajoso. Olha o tio Luiz, é um pouquinho medrozinho, medrozinho. O bom que você não está... Opa, opa. O que a gente está fazendo aqui? É o lado traseiro da aeronave. Cara, estou ouvindo o barulho que nunca ouvi, pera aí. Tem que subir aqui ó, nesse elevador aqui. Qual? Esse aqui. Bora. Ai, 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 ai. A gente está com... Eu estou com uma shotgun metal aliadora? Ah, gasolina aqui. Gasolina está R$2,99. Quantos litros? Dez mil litros, por favor. E aí? Hold, hold. Fica segurando. É que eu fiquei, eu escutei barulho. Vai lá, porra velho. Aí. Desgraçado. Pô, pegou quando a gente está carregando. Claro. Como é que quer tirar uma foto para o Instagram, cara? Porque está tão caro a gasolina. Que merda é essa, cara? Cada vez que a gente apertar os botões, vai aparecer alguma merda? Ah, vamos, 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 vamos. O que tem que fazer, cara? Não, acho que já foi, velho. Está mandando descer o negócio. Olha, olha, olha. Andando de ré, isso é o seu bundão. Ah, mais um chico. Eu gosto do chico. Vai apertar para a gasolina aqui. Manual connection required. Como assim manual? Que manual connection, cara? Vai ter que subir lá, cara. Ah, tem que ir lá? Cara, falei, falei que a gente virou escravo. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer ver? A mágica acontecer. Vai, vai, escravo, vai. Vai, trabalha. Caraca, velho. Olha lá, olha lá. Toma shotgun na bunda. Chegando o outro. Ei, do flash, fica aí, do flash. Nada de virar a bunda. Olha lá, olha lá. Cara, está carregando aqui. Está quase full. Full. Tem que fazer alguma coisa? Detachate. Agora. Vamos tirar o negócio daí? É. Acho que é isso. Por que eu não consigo? Tem que ir lá. Tem que tirar aqui. Tem que tirar o negócio aí? O Holden, se prepara, que a gente vai levar. Aqui. Uma surra. Fica de olho por aí. Tem que tirar o negócio aí. Prova de novo. Isso é mais assim. Ok. Estou iniciando um testemunho da engine de avó. Pegue a cobre. Isso poderia ficar calor. Pegue a cobre, cara. Pegue a cobre aonde? Ali, ali, elevador ligou. Elevador ligou. Cadê? Onde? Aqui. Isaac, acho que eu só comecei a sequência de avó e eu não sei como parar. Você, o que? Olha, saia daquela caixa, porque isso te faz com uma crença. Corre, 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 tem que vazar daqui. Tem que vazar daqui pra onde eu não sei. Vaza, 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 vaza. Nossa, e agora? Nossa, velho. Tem que esperar ele desligar. Nossa. Eu tenho monstros ali. Se preparar, hein, cara. A gente tem que atravessar aqui. Vai, 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 vai. Uou! Aquele caralho que não morre. Meu Deus do céu. Não vale, não vale, cara. Queimei, 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 queimei. Mas não morri. Queimei e não corri. Vai, 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 vai. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Oh, não. Caraca. Eu vazei. E você? Caraca, cara. Corre, 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 corre. Pra onde, meu Deus? Tem que chamar o elevador? Cadê o elevador? Cadê? Tá descendo, tá descendo. Desceu, 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 desceu. Carrega tudo, carrega tudo. Ele queimou, cara. Ele queimou. Ah, meu Deus. E agora? Por aqui, vamos, 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 vamos. Chama o elevador. Oh, meu Deus. Tem que chamar o elevador? Atrás, atrás. O cara... Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Puta, que 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 isso? Não pode ficar do lado desse desgraçado aí que ele mata na hora. Morri queimado. Ah, dá de brincar dela, né? Que louco, cara. Vamos com calma que não tem tempo, tá? Não tem tempos Tem tempo, mas tem monstros As nossas duas armas atirando no mesmo cara Elas matam na hora Vai, 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 vai A gente mata ele depois Morreu? Ai, para de queimar Bom, vamos esperar isso aqui Aqui é o boss Agora, hein Agora, agora, agora Ai, desce cara Desce Vamos só tomar cuidado com o boss Senão já sei o gelo Ai, caraca Puta merda, o elevador fechou E você ficou lá Pegando fogo Corre Caceta, véi Tem que esperar o elevador aí Ai, meu Deus do céu Porra, ele está de volta Cara, vamos devagar, hein Vamos devagar Aqui vai sair Vai sair atrás Atrás Cuida de trás Acho que é melhor passar, cara Pera aí Deixa eu acabar o fogo Vamos lá, vamos lá Que isso Como? Cadê o elevador na merda? Estou sem energia Estou sem gelo, cara Cadê o elevador? O elevador na merda está aberto Se o chuteiro lançou antes de abrir Caceta Vamos, vamos para a nave Agora É aqui mesmo Bora lá É aqui, é? Atrás, atrás Uh Cara, estou sem Desce, desce, desce É ali, como é que faz? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, meu Deus do céu Opa É por aqui Vou por aqui Ah, essa desgraçada quase queimou a gente, cara Chama o elevador, meu Deus do céu A gente sofreu, hein A gente sofreu, galera A gente sofreu, galera A gente sofreu, galera A gente sofreu A gente sofreu R$$$$$%! Ficou Chidá R$$$%! A gente, a e-mails Vai terá Numa A gente sofreu Pô O A gente sofreu Nós Eu vou destruir o moustache se eu posso! Desgraçado cara! Morra morra morra! Ah, é só você que aparece, né, desgraçado. Você fez isso, ele fez isso! Você fez isso, estou falando contigo, Isaac, filho da mãe, cara. Cadê você? Estou lá para trás, estou indo para cima agora, estou atrás de você. Você está bem na minha frente. Yeah, bitch, yeah, Isaac, Isaac, mina, cara, mina. Tanto que a mina. Porra, morri, velho. Morreu? Dá nas minas, cara. Cadê, cadê? Siga-me. Siga-me os bons. Opa, mina, mina. Nossa, olha o barulho. Quer dizer que no espaço não tem barulho. É, não tem ar, não tem nada. Não sei mesmo. Tem barulho? É aqui mesmo? Tem os cofrinhos, tem os cofrinhos. Não entra antes de pegar os cofrinhos. Oxigênio, é? Onde que é? Aqui, embaixo. Aqui, embaixo. Aqui, aqui, aqui. O oxigênio está acabando, cara. E agora? Lá em cima, está dizendo. Vai, maluco. Então, como se vê o chute? Isso, isso precisa mais do que o plato. Está perdendo o motor de port. Tem um pequeno direto do Greeley. Pode ser um chute. Nós devemos ver. Ok, Rosen, acalte-se. Você está em direção de ferro. Mas, senhor, minhas mãos... Eu não estou a pedir para você fazer o Jax. Agora, me movendo. Tá. Estou aqui embaixo, cara. Aqui, você. Que, 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 em cima, velho? Que, que, que? Vou morrer. Vamos, vem aqui. Onde que era? Em cima nada. Em cima, para você. Para mim está lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre aqui. Estava em cima para você, ó. Mas, para mim, está lá embaixo. Ae. Ufa. A gente vai ficar por aqui. Estamos sempre levando surra. Mas, vou pedir para você avaliar o nosso trabalho. Deixar um comentário. E aí, se você gostou. Inscreva-se no canal. E não esqueça de participar do sorteio. Falou. Um abraço. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.